Olha este set aqui de HH777 feitos para um cliente que pediu dessa forma, usando a nossa capa de metal preto fosca. Olha que legal. Aqui são os parafusos padrão do HH, esse aqui é o braço, mas tem o da ponte também. Vai ficar assim na guitarra. Ponte e braço. E ficam aparentes cromados. A gente não tem os fenda pretos, então estamos usando aqui os cromados mesmo. O que daria para colocar é, de repente, amem preto aparente, talvez preto amem aparente dos dois, ou tudo fechado, mas ficou bonito assim também, com os fenda cromados. Então contraste porque o parafuso é um cromado brilhante, é um níquel na verdade, e as capas são preto fosco de metal. E aí, o que vocês acharam? Ficou bonito, né? Eu gostei.